É que o carinho às vezes sai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secreto Fago pra você, mas ninguém É a Santa Cruz da MFM na cobertura do 11º Canta Rio do Prado Vamos conversar com o segundo colocado do 11º Canta Rio do Prado É o Xande, que apresentou uma sofrência, uma swingueira Você já participou várias vezes do Canta Rio do Prado Esse ano você se dedicou, ficou em segundo lugar O que você tem a dizer sobre esse momento ímpar? Hoje estamos aqui, infelizmente perdemos o diamante da nossa cidade Que era o Wilson dos Correios O camarada que conquistou o Rio do Prado inteiro E hoje eu simplesmente tentei fazer uma homenagem Pra... não é estabilizar a cidade É pra tocar no coração dele Era o camarada que eu convivia 24 horas Isso aí é pra família dele E nós estamos aí pra fazer o máximo possível Pra lembrar sempre a memória desse camarada que viveu no Rio do Prado O Wilson dos Correios, ele que sempre esteve desde o início do Canta Rio do Prado Sempre apoiou, já tocou também no festival E é uma pessoa que sempre esteve junto, lado a lado Ensinou nós o que nós sabemos hoje Isso aí é consequência dele, o professor foi ele E hoje temos uma falta muito grande de ter perdido Infelizmente Deus quer os melhores perdê-lo E estamos aí pra sempre relembrar a memória do que ele deixou Infelizmente a gente perdeu o Wilson justamente na semana do Canta Rio do Prado Se ele estivesse vivo, com certeza estaria conosco agora Porque ele respirava música Obrigado Xande Fica aqui a nossa homenagem ao Wilson dos Correios Um grande incentivador da cultura aqui no Vale do Jequitinhonha E nós estamos aqui com o Romeu Vian Ele que ficou em primeiro lugar no Canta Rio do Prado Interpretando uma canção do Cidade Negra Romeu, qual o sentimento nessa vitória? Qual foi a emoção de você estar recebendo o primeiro lugar Além do prêmio em dinheiro, 500 reais Você está recebendo o reconhecimento aqui do pessoal que veio prestigiar o evento Acho que o maior sentimento da vida mesmo é o amor Porque sem o amor nós não somos nada Tudo o que a gente faz hoje em dia exige amor, exige paixão Exige sentimento naquilo que a gente faz, entendeu? Sim, o que a gente faz é simplesmente a gente não dá o melhor de si E simplesmente não acontece, não faz acontecer as coisas Sim E foi a primeira vez que você participou do evento do Canta Rio do Prado E você já ficou em primeiro lugar Isso te incentiva a continuar na música, né? Aham, incentiva muito É claro Tipo, porque se eu vi, eu reparei que tinha adversários melhores do que eu tinha Os adversários que estavam mesmo ao meu auge, no meu nível Mas eu nunca imaginei que eu ia ganhar o primeiro lugar assim fácil, entendeu? Na primeira vez, eu só fui lá mesmo para tentar Então você não estava confiante e mesmo assim conseguiu a vitória? Sim Eu não estava confiante, entendeu? Eu já tinha me dissado assim para me desistir Mas acho que desistir é por causa dos fracos É isso aí, sempre vale a pena tentar com fé em Deus Lutar sempre, vencer talvez, mas desistir jamais, né? Nunca, nunca vou desistir Muito bem, esse é o Romeu Bian Vencedor do 11º Canta Rio do Prado Parabéns, Romeu! É a Rádio Santa Cruz aqui na cobertura do 11º Canta Rio do Prado Nós estamos aqui com o prefeito do município, Gilberto Aguilar Gilberto, como é para você apoiar um evento como esse? O Zaga contou para a gente que você ajudou, contribuiu de fora a fora O que representa para você um evento aqui na nossa cidade de Rio do Prado? A gente gostaria de agradecer em primeiro lugar Pessoas que promovem e que contribuem para acontecer um evento desse Independente da gestão pública Nós estamos aí para poder apoiar um evento cultural Que é raro no nosso município E que a gente está junto em qualquer momento Para poder dimensionar essa questão da cultura no nosso município e na nossa região Eu quero parabéns à coragem do Zaga De contribuir e envolver todas as pessoas e todos os municípios Para que esse evento esteja acontecendo de uma forma muito, 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 muito divertida Alegre e com a cultura que vai contribuir para o Vale de Jicchoia Enquanto você for prefeito, você estará apoiando esse evento O Canta Rio do Prado, se depender de você, vai continuar Vai vir mais anos por aí Sim, a gente sempre deu apoio E no próximo, com certeza que a gente vai planejar junto com o Zaga A estruturação melhor Porque nesse ano é um ano de organização do município E por falar em eventos, Gilberto Esse ano, devido às dificuldades, não foi possível haver o Carna Prado O tradicional carnaval aqui da cidade Mas esse ano, o pessoal que gosta de festa Os rio-pradenses ausentes Será possível realizar aqui na cidade o São João? Sim, com certeza absoluta A programação já está prevista e determinada para 23, 24 A gente convida vocês também a participar aqui Porque nós queremos fazer um evento como esse Carnaval O Carnaval não tivemos a condição de fazer Por questão estrutural Mas São João com certeza nós vamos fazer Festa que anima todo mundo Então o convite está feito enquanto está marcado Obrigado Gilberto Aqui a palavra do prefeito de Rio do Prado Gilberto Aguilar Falando com a gente aqui direto do Canta Rio do Prado 2017 Agora vamos conversar com ele Que representou a nossa cidade no evento O Gil do Vale Que saiu de Jequitinhônia E veio aqui em Rio do Prado E faturou o primeiro lugar do Festa Zaga Interpretando a canção Caminheiro Gil, tem palavras para definir um momento desse? Cara, cada ano é diferente aqui Rio do Prado é uma cidade que eu tenho de coração Esse festival aqui é um dos festivales que mais gostam de tocar Esse aqui é diferente de tudo Realmente vale a pena ensaiar E você competiu hoje com músicos de alto nível, né? Músicos de Rubim, de Águas Formosas, Jacinto E como é que estava a confiança para hoje? Você estava em dúvida entre duas canções E você estava confiante Você sentia que viria esse primeiro lugar Essa medalha de ouro hoje? Na verdade, nem estava esperando Porque a gente nem ensaiamos para tocar A gente nem sabia qual música que a gente ia tocar Morrendo de gripe Morrendo A gente estava muito mal de saúde Mas esse cara aqui é o cara Carlos da Viola Esse cara aqui faz a diferença na dupla nossa Ele é o cabeça, ele é o maestro Ele faz repertório nas nossas canções Ele é aqui que faz a diferença A segunda voz dele e o solo dele é diferente de todo mundo Então vocês se superaram O Carlos da Viola é de Jequitinhônia, de Felisburgo Como é que é, Carlos? Eu sou de Felisburgo E é um prazer imenso estar aqui em Rio do Prado Mais um ano participando Porque eu queria sempre ganhar esse primeiro lugar Os anos anteriores nós ficávamos em segundo lugar Mas, Sane, Deus olhar para a gente com carinho E nós conseguimos É isso aí, boa sorte nos próximos festivais Obrigado a vocês, viu, essa dupla Que cantou E muito obrigado aqui pela presença E que 2017 seja um ano abençoado para vocês Obrigado você, meu pastor Você é o cara, viu Cada dia que passa eu fico mais seu fã Muito obrigado pelo carinho que você tem com a minha dupla aí, cara Você é diferenciado Está estourado Muito obrigado, Gil É um prazer estar contribuindo aqui Com o trabalho de vocês Estamos juntos E agora pegar a estrada Voltar para a Jequitinhônia Com esse troféu aí E tocando moda Toca aí, Gil do Vale E Carlos da Viola Isso Já chegou aqui um fã Eles agora estão tocando aqui a saideira É isso aí Qual o seu nome? Oswaldinho Oswaldinho Quer dizer que você é ouvinte da Santa Cruz, da AM? A AM Ela pega aqui em Rio do Prado Pega em Rubim Pega a região toda, né? Pega Qual o programa que você mais gosta lá na Santa Cruz? Eu gosto de 5 e meia Aquele que tem a mulherzinha que fala assim Estou agarrado O Paradão Sertanejo É Eu só gosto do Múlio Sertanejo O que você achou aqui do Canta Rio do Prado? Eu moro aqui Eu acho que agora eles fizeram a coisa certa Esses caras merecem Porque eles Sempre que eu achei que cantam melhor Eles merecem Muito bem Muito bem aí Achamos aqui Um espectador e ouvinte da Santa Cruz A nossa cobertura continua por aqui Vamos falar agora com o Zaga Criador, percursor O organizador do evento Zaga Canta Rio do Prado Fechamos com chave de ouro Essa décima primeira edição Realmente não é fácil É uma correria enorme Para que tudo aconteça Dentro dos conformes E agora Qual o sentimento Nesse momento Quando deu tudo certo Eu acho que é Apenas um cumprimento Sabe Quando a gente busca alguma coisa Confiando em Deus Entendeu E fazendo o que é certo Então o resultado é esse Não tenho o que pensar Sabe Eu estou aí com 11 anos Fazendo um Canta Rio do Prado E até agora não chegou Nem 10% do que eu queria Certo Mas o povo gosta Agradeço muito o pessoal Do Jiquitião também Inclusive o prefeito Roberto O Roberto Você não tem presente comigo Você além de ser compositor Você também já realizou Trabalhos no cinema Conta um pouco aí Dos seus trabalhos artísticos Inclusive você tem Um nome artístico O nome artístico É Wagner Salinas Entendeu O cinema eu uso Meu nome natural Que é Neuzé Pelos do Santo Todo o filme O meu está Biblioteca Pública Entendeu Na Secretaria de Cultura É ponto Gol O negócio lá Do governo federal Sabe Quem acessar lá Pode ver os seus trabalhos Pode ver Pode ver lá e tal Entendeu Então é isso Nós estamos aqui no Vale Entendeu E você também Um rapaz novo Jovem Obrigado querido Com a sua idade Eu estava no Acho que no SBT Não lembro Que era TVS na época Isso Estava aí no TVS Estava aí na Bandeirantes Estava aí na Globo Enfim Muitas coisas Agora estou no Rio do Prado aqui Vamos fazer alguma coisa Para o Vale Já falei para o Roberto Que vou fazer um movimento Está no Jiquitião também E se tratando de música Você já compôs quantas canções Cara eu acho que é o seguinte Estou com umas cedo e poucas canções Gravada mesmo Tem umas 30 e poucas Mas agradecemos você Pelo carinho aqui com a nossa equipe Pela sua atenção E parabéns pelo evento E 2018 vem mais né 12º Canta Rio do Prado O pessoal já pode preparar a voz E o repertório É Vou deixar um abraço pessoal também De Jiquitião Da Vila São José E o Roberto Você E todo mundo lá Só isso Mas com Deus na frente Tudo dá certo Só ele Canta Rio do Prado É como o nome já diz Canta Rio do Prado É o povo Soltando a voz Muito obrigado Zaga Aqui Vitor Moraes Direto da Praça Antônio Martins No centro de Rio do Prado Onde aconteceu a 11ª edição Do Canta Rio do Prado 2017 Fest Zaga Para as rádios Santa Cruz AMFM Voltamos aos estúdios Tchau 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 Tchau